Eu vou usar em dizer que a minha maior felicidade, não vou ser egoísta, não é o nosso casamento. A minha maior felicidade é ver o ser humano que você tem se tornado e ver como realmente Deus te tratou e como realmente você é um homem segundo o coração de Deus e tem sido cada dia mais. Estou muito feliz de ter encontrado ela, essa pessoa amiga, companheira. Quando eu lembro assim, eu até me emociono, porque ela é uma companheira da vida. Eu acho que não poderia ser outra pessoa, não. Ele preparou a pessoa perfeita para mim. Música Nossa, Deus é perfeito e tudo foi no tempo dele e o meu coração fica muito feliz de lembrar de tudo isso e de como Deus foi perfeito em cada detalhe da nossa história e mais ainda de cada detalhe em te trazer para ele, em te trazer para concretizar o chamado que ele tem na sua vida. Música Vamos gravar! Nosso grande dia está chegando e será tudo exatamente como sempre sonhamos. Eu fico até... Quero chorar porque... Meu Deus do céu! Vocês não sabem o quanto isso é importante em minha vida, sabe? Música 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 Chegou o nosso grande dia. Música O dia que sonhamos e que tanto esperamos. Olhando para você, começa a lembrar onde tudo começou. Música Ele sempre fazia com que fosse dar certo, ele sempre dizia, vai dar certo, eu vou lutar e foi isso que ele fez. Ele lutou até aqui e ele foi de longe a pessoa que realmente lutou por mim. Música 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 Música